O projeto das cidades digitais prevê em cada município beneficiado que os moradores possam acessar a internet em locais públicos, como praças e rodovias. A população pode participar com sugestões para a implantação das cidades digitais até o dia 10 deste mês. A repórter Aline Bastos está ao vivo com o diretor do Departamento de Infraestrutura para a Inclusão Digital e tem os detalhes. Aline, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Olha, o município precisa se comprometer a implantar serviços de governo eletrônico, como, por exemplo, marcação de consulta e também serviços aí ligados à área de educação. Quem detalha aqui pra gente é o diretor Eliomar Medeiros de Lima. Bom, diretor, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Dá pra gente detalhar aqui primeiramente qual que é o cronograma aí do projeto? Boa noite a todos. Bom, o cronograma, nós estamos com a consulta pública publicada com prazo até dia 10 de janeiro, próxima terça-feira. A sociedade, de modo geral, pode opinar sobre o nosso modelo, sobre o edital de chamamento às prefeituras e sobre o edital de contratação das empresas que vai ser responsável pela instalação da infraestrutura. Em seguida, a gente pretende publicar esses editais de chamamento das prefeituras e edital para a contratação das empresas que serão responsáveis pela implantação no início de fevereiro. Daí, segue uns cronogramas editados pela lei das licitações, de modo que a nossa expectativa é que em agosto as cidades estejam sendo, entrando em operação. Bacana. Diretor, todas as prefeituras podem participar, mas apenas 80 serão selecionadas, né? E como é que elas podem fazer para participar? Qualquer prefeitura pode participar, serão selecionadas 80, pelo menos um município por estado. E no edital de chamamento a ser publicado no início de fevereiro, elas receberão todas as instruções e haverá um prazo de 45 a 60 dias para apresentarem a proposta de projeto da cidade digital, incluindo os aplicativos que serão utilizados. Perfeito. Como a gente informou aqui, os municípios precisam se comprometer a implantar os serviços de governo eletrônico, não é? Então, como é que o projeto vai ser implantado? Ela sendo selecionada, a cidade, como é que ela deve prosseguir? No edital de chamamento público, tem um termo de doação com encargos, que a infraestrutura será doada pelo Ministério a cada prefeitura, haverá as instruções. A gente está negociando com o Ministério do Planejamento, SLTI, para o uso de software público para esses aplicativos. Haverá um repositório, haverá um local onde as prefeituras poderão suspender as suas aplicações. Ok, diretor, muito obrigada pela sua presença, pelas informações aqui. Eu vou deixar o site www.mc.gov.br para quem quiser pegar mais informações sobre a consulta pública e também sobre o projeto.